O Poder Legislativo aprovou e entregou uma moção de congratulações e agradecimento ao empresário do ramo de internet, Gustavo Guilherme Salvador, na 13ª sessão ordinária. A homenagem, proposta pela vereadora Célia Filha do Eloy, reconheceu a contribuição por levar internet, banda larga, para as localidades do interior do município. Além de atuar na comercialização, a empresa do homenageado realiza ações sociais, contribuindo para a inclusão digital. Para mim é sinônimo de reconhecimento total, é uma gratificação enorme estar aqui hoje, sendo homenageado pelo município. Esse reconhecimento pelos meus feitos, pelos feitos através da minha empresa, é uma enorme satisfação. Todas as palavras proferidas pelos vereadores aqui na Câmara de hoje, estou muito feliz, muito satisfeito pelo que foi feito já e o que ainda está por ser feito pela comunidade, especialmente a comunidade rural, a comunidade carente, que é um dos nossos focos, é a contribuição social, não é somente fomentação de lucros. Eu escolhi o Gustavo para fazer a moção pelo trabalho voluntariado que ele faz no anonimato. Então as pessoas, quando elas praticam bem, não podem ficar no anonimato. Tem que ser colocado em público, que na nossa cidade existem muitos voluntariados no anonimato. O Gustavo é um deles, faz um trabalho excelente na zona rural e também na nossa cidade, na central também, mas ele faz um trabalho onde as pessoas de baixa renda também têm condições de usufruir da internet. Então, por ele fazer esse trabalho voluntariado no anonimato, eu quis trazer a público em forma de reconhecimento pela sua dedicação, pelo seu carinho e pelo seu amor pela nossa cidade também, não sendo filho da cidade, filho de coração, mas então por isso que eu quis fazer essa moção para uma forma de homenagear mesmo essa pessoa maravilhosa que é o Gustavo e faz um trabalho voluntariado. Legenda Adriana Zanotto